Você, Triceratops, nunca vai... Nós vamos jantar você! Não importa o que nós sofreremos, então nós vamos ver! Ya! Ya! Peguem ele! Não! Você está cercado agora, Triceratops! Não por muito tempo! Amigos, venham! É impossível você nos derrotar! Vocês querem ver o que nós conseguimos fazer? Atacar! Amigo! Vocês vão pagar por isso! Não por muito tempo! Anki, bebê, é o melhor! Ok, escapamos dessa vez, mas vamos ver o que conseguimos no próximo! Tietego está ferido, temos que ir! Vamos! Ok, eu acho que nós escapamos, devemos procurar comida! Depois de caminhar muitas horas... Olha, o Triceratops é bem! Por favor, me ajuda! Por que? Você não está em perigo! É muito bom ver você, Triceratops! Se você não se render, vou matar a sua mini! Isso aqui é uma mini... Isso aqui é uma mini... Não sei como é que diz, seu burro! Não se eu possa impedir! Ai, meu pulmão! Você perdeu! Então... Obrigado.